Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, a sua revista semanal com os principais destaques da Assembleia Legislativa. Aqui você fica por dentro dos debates, dos projetos aprovados e das decisões que impactam na vida dos catarinenses. Então vamos dar uma olhadinha nos assuntos dessa semana? Obras públicas paralisadas deverão ser notificadas a órgãos de controle e fiscalização. A proposta surgiu durante CPI, que investigava a reforma da Ponte Ercílio Luz. Direito do consumidor, induzir idosos a realizar empréstimos sem necessidade, pode ser considerada prática abusiva. Projeto de lei quer levar acesso à internet aos moradores do campo. Ensino domiciliar tem projeto rejeitado na Comissão de Educação. Parques de diversões estão autorizados a retornar às atividades, desde que respeitem protocolos sanitários. A gente traz todas essas informações a partir de agora no Redação Final. Fique com a gente! A gente começa esta edição falando dos projetos que foram aprovados em plenário nesta semana. Esta é a última etapa da tramitação, quando as propostas são encaminhadas para a sanção do governador do Estado. Um dos projetos aprovados quer evitar a demora na conclusão de obras públicas, obrigando a notificação compulsória sobre serviços paralisados. A proposta teve origem na CPI que investigou supostas irregularidades na conclusão da reforma da Ponte Ercílio Luz. Pelo texto do projeto, o encarregado da obra deverá reunir informações como a data de interrupção do empreendimento, o motivo e a estimativa de prazo para sua retomada, encaminhando-as aos órgãos responsáveis. Em caso de descumprimento do disposto, o responsável ficará sujeito às penalidades e ações de cunho civil, administrativo e criminal. O projeto de lei foi proposto pela Comissão Especial de Inquérito, encarregada de investigar as obras da Ponte Ercílio Luz, que finalizou seus trabalhos em 2019. O relator da proposta na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deputado Márcio Machado, do PL, destacou que, conforme estudo do Tribunal de Contas da União, as obras são paralisadas no Brasil por processos que poderiam ser revisados pelo Poder Executivo, como erros de projetos, questões técnicas e falência das empresas licitadas. O Poder Público enfrenta uma problemática de projetos mal feitos ou de falência de empresas. Mas, geralmente, projetos mal feitos, de cópia-cola, não vão analisar o solo, fazem projetos realmente escabrosos. Então, dessa maneira, o projeto em tela visa que, quando uma obra for paralisada, que seja avisado ao órgão competente. Na defesa dos direitos do consumidor, os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei para evitar que idosos sejam induzidos a fazer empréstimos sem necessidades. A proposta proíbe as instituições financeiras de efetivar empréstimos consignados com aposentados do INSS sem o consentimento do titular ou contrato. De acordo com o relator da proposição, deputado Jair Mioto, do PSC, o objetivo é evitar que os aposentados sejam vítimas de fraudes e golpes envolvendo empréstimos consignados não contratados, que muitas vezes cobram juros e multas exorbitantes. O parlamentar ressaltou que o PROCON de Criciúma protocolou uma ação no Ministério Público contra um banco digital que opera através de agências tradicionais. Isso porque foram recebidas mais de 500 denúncias de golpe em menos de cinco meses. Nós estamos vivendo aí uma situação bem crítica, principalmente em 2020, intensificou-se isso com a pandemia, que é a questão dos depósitos sem autorização na conta, principalmente de beneficiários do INSS, e pressupõe-se que se a pessoa não se manifesta em tantos dias, em tantas horas, ela estaria acatando aquele empréstimo consignado, obrigatório. Esse nosso projeto veda esse tipo de prática aqui em Santa Catarina por parte de bancos e financeiros. E para diminuir ocorrências de fraudes e golpes, o plenário aprovou o projeto que autoriza a Secretaria de Segurança Pública do Estado a firmar convênio com cartórios de notas, para compartilhamento de dados, como impressões digitais e fotos. O objetivo é atestar a autenticidade de documentos emitidos pelo Estado. O texto do projeto prevê que a Secretaria Estadual poderá firmar convênio com os tabelionatos com esta finalidade. A intenção é reduzir as ocorrências de golpes e outras fraudes. O projeto, que segue para a sanção do governador, também determina que, enquanto o convênio não for assinado, o compartilhamento previsto pode ser realizado mediante senha pessoal de acesso à base de dados de identificação do SISP, o Sistema Integrado de Segurança Pública. Neste caso, a senha deve ser fornecida pelo governo do Estado ao notário titular do tabelionato, ou a escreventes que ele indique. No próximo bloco, nós falamos de mais projetos aprovados em plenário. Eles estão relacionados ao funcionamento de atividades durante a pandemia. Não saia daí! Nesta semana, os deputados aprovaram em plenário a liberação do funcionamento de mais atividades no período de pandemia. Dessa vez, os parques de diversões ficam autorizados a abrir desde que respeitem os protocolos sanitários. O autor do projeto, o deputado Nilson Berlanda, destaca a iniciativa. O grande parque que é o Beto Carreiro, de Santa Catarina, ele vinha funcionando com devidas restrições, mas os menores, os parques pequenos, estavam proibidos. E agora nós esperamos que o governador do Estado sancione logo na sequência para que essa categoria também possa fazer o seu trabalho, exercer a profissão como qualquer uma outra, que nós precisamos definitivamente voltarmos à normalidade. Todo mundo trabalhar, todo mundo buscar o seu sustento. Outro projeto de lei aprovado pelos deputados estaduais trata da retomada das atividades em escolas técnicas e cursos profissionalizantes de Santa Catarina. Também segue para a sanção do governador o projeto que permite que os bombeiros comunitários atuem com remuneração nos programas e projetos sociais. Hoje eles estão autorizados a ajudar nos atendimentos de emergência. A matéria altera a lei de 2017 que prevê o pagamento de indenização a esses profissionais. Atualmente, a lei só prevê pagamento pela atuação em casos de emergência, como atendimento pré-hospitalar, resgate veicular e salvamento. O deputado Coronel Mocelin, que é bombeiro militar, foi o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. A matéria segue agora para a sanção do governador. O parlamentar falou da importância da modificação da lei. O bombeiro, na prática, o bombeiro comunitário, ele faz outras atividades, como trabalha na central de operações, temos a banda de música dos bombeiros comunitários, que muitas vezes eles saem tocar, eles fazem projetos sociais, bombeiro mirim, bombeiro da melhor idade, e várias outras atividades do bombeiro, na qual não tinha possibilidade de indenizar essas atividades deles. Então, foi modificado ali a emenda e o artigo 1º para possibilitar a indenização dos bombeiros comunitários para outras atividades, além do combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar e na área de salvamento. Na área da educação, um projeto que ainda está em debate na Assembleia Legislativa, Regulamento e Ensino Domiciliar em Santa Catarina. Deputados e entidades têm manifestado opiniões divergentes sobre esta questão e, nesta semana, a Comissão de Educação rejeitou a matéria por 5 votos a 2. O projeto de autoria do deputado Bruno Souza tramita na Assembleia Legislativa desde fevereiro de 2019. Permaneceu quase um ano e meio na Comissão de Constituição e Justiça até chegar a esta comissão de mérito em junho do ano passado. A presidente da Comissão de Educação e relatora do projeto, deputada Luciane Carminati, apresentou parecer contrário à matéria com base no posicionamento de parte dos 14 órgãos públicos e entidades ligadas ao ensino consultados nos últimos meses. Ela também levou em conta o resultado da audiência pública realizada no último dia 7 para debater a proposição. A parlamentar leu o parecer durante quase uma hora, utilizando, entre outros argumentos, o texto da Constituição e discussões realizadas em conferências internacionais sobre educação. O legislador reverbera que a educação é um direito e um dever do Estado e da família, não exclusivamente da família, que deve ser construída coletivamente, com a participação da sociedade. A educação prepara, assim, o cidadão para o exercício da cidadania, que deve ser construída coletivamente, representando um fator importante de socialização e desenvolvimento do indivíduo na coletividade. Há, assim, a função socializadora da escola, que consiste em inserir o estudante num espaço público de convívio com outros no mesmo estágio de desenvolvimento psicossocial. Antes da votação do parecer da relatora, a deputada Ana Campagnolo, integrante da comissão, contestou o voto contrário da deputada Luciane Carminati e apresentou o voto vista favorável ao projeto. A proposta é dispensar a matrícula no ensino regular das crianças que terão a educação dirigida pelos próprios pais ou responsáveis. A parlamentar lembrou que a intenção é dar legalidade a uma prática já adotada por aproximadamente mil famílias catarinenses e que foi aprovada no Rio Grande do Sul e é legalizada em mais de 60 países, muitos deles considerados de primeiro mundo. O autor da matéria, que é o deputado Bruno, inclusive quero parabenizá-lo, não busca regulamentar a matéria de forma exaustiva, dando todas as diretrizes. Isso pode ser feito, inclusive, pode ser feito pelos deputados da comissão de mérito e por outras comissões, como emendas, com outros projetos de lei. É um assunto vastíssimo que dará oportunidade a muitos deputados de colocarem sua assinatura e serem defensores desta bandeira. Apenas pretende assegurar as condições do ponto de vista jurídico para que essas famílias que já praticam o homeschooling, ou seja, a educação domiciliar, que no momento a praticam como uma situação informal, quase na ilegalidade, possam contar com o apoio solidário do Estado em sua missão de educar os seus filhos. Apenas a deputada Ana Campagnolo e o deputado Ismael dos Santos foram favoráveis ao projeto que regulamenta a educação domiciliar. Depois de quase duas horas de reunião, a comissão aprovou o relatório contrário da deputada Luciane Carminati, considerando que o Estado de Santa Catarina não está preparado para esta modalidade de ensino. Na medida que nós temos hoje a obrigatoriedade de estar na escola e temos uma evasão, que não é pequena, e na medida que você tem a opção de não levar o filho para a escola, eu vou ensinar em casa, e não ensina, o resultado disso me parece não ser a hora para fazer. Acho que mais adiante vai ser aprovado, assim que as condições, tanto sociais quanto econômicas do Brasil, forem melhorando. Mas, nesse momento, eu não vejo como dar guarida a esse tipo de ensino com as condições que o Brasil tem, que o Brasil passa e que as crianças merecem. Portanto, eu sigo o voto da relatura, mas, como eu digo, não se exaure, não termina aqui essa discussão. Mesmo com a rejeição na Comissão de Educação, o projeto continua em análise no Parlamento, dessa vez na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E depois do intervalo, a gente fala de inclusão digital no campo. Um projeto de lei do Executivo apresentado aqui na Assembleia propõe investimento de 50 milhões de reais na implantação de internet de fibra ótica. É já, já, depois do intervalo. Promover a inclusão digital dos moradores de áreas rurais em Santa Catarina. Este é o objetivo de um projeto de lei apresentado no Parlamento catarinense nessa semana. Por meio da iniciativa, o Executivo pretende investir 50 milhões de reais na implantação de internet de fibra ótica no campo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, recebeu em mãos o projeto de lei que viabiliza as ações para a implantação de internet de fibra ótica no meio rural do Estado. O projeto foi entregue pelo secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva. A intenção do governo é investir 50 milhões de reais e cobrir boa parte dos municípios com a estrutura de fibra ótica. É um importante passo para que o filho do produtor possam fazer cursos online, para que a propriedade rural possa emitir o GTA, notas fiscais online e que também possa aplicar a agricultura 4.0 de automação através da internet. Por isso, isso é um importante passo para o desenvolvimento social e econômico de Santa Catarina. É um projeto importantíssimo porque ele leva oportunidades para o campo, oportunidades para as famílias de agricultores que são muitas e bem significativas aqui no território catarinense. Levando essas oportunidades, o agricultor, ali dentro de sua residência, ele conecta-se com o mundo e, acima de tudo, também com todas as tecnologias que hoje o governo do estado de Santa Catarina oferece ao cidadão catarinense. Então, é importante porque leva desenvolvimento para a área rural. Desenvolvimento e oportunidades. E falando em campo, um projeto de lei aprovado pela Comissão de Agricultura cria o Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos. A proposta foi relatada pela deputada Marlene Fengler. A proposta visa implementar o Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos, PROERA, com o objetivo de proteger as produções agrícola, pecuária e extrativista por meio de ações que resultem na redução gradual da utilização de agrotóxicos que são perigosos para a saúde e para o meio ambiente, além de oferecer de forma alternativa insumos de origem biológica e naturais que representem baixíssimo risco, focando na promoção da saúde e na sustentabilidade ambiental. A Comissão de Agricultura também aprovou a criação de uma comissão especial que vai revisar o Código Estadual do Meio Ambiente. O presidente do colegiado, o deputado José Milton Schaefer, comentou a iniciativa. Será criada uma comissão com um membro de cada comissão e essa comissão apresentará internamente, tanto na Comissão de Agricultura como na Comissão da CCJ como na de Turismo e Meio Ambiente, os debates serão propostos entre as três comissões para discutir e propor aí uma revisão no Código que esse ano está completando 12 anos. E esses foram os destaques dessa semana do Redação Final. Mais informações do Parlamento Catarinense na programação da TVA e também nas nossas redes sociais. A gente se despede com alguns dos cliques registrados pelos fotógrafos da Agência L. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti